2023 é cripique, né? Vem tu no vinho, vem tu no vinho, marcação, vem tu no vinho, marcação, vem tu no vinho, No Natal é frutaria, carnaval é sacanagem, suadeirade tcheca, suadeira a vontade, Suadeira de tcheca, suadeira com vontade Suadeira de tcheca, suadeira com vontade Eu não quero saber, eu não quero saber Eu não quero saber, eu não tô de palhaçada Bota a porra da máscara na tua tcheca bem raspada Vem tentando por cima da pica, pode ver que tá fenomenal A porra do vírus que entra na tua tcheca é o meu pau A porra do vírus que entra na tua tcheca é o meu pau A porra do vírus que entra na tua tcheca é o meu pau Vem novinho, vem novinho, marcação, vem pra cá Vem novinho, vem novinho, vem novinho, marcação, vem pra cá Vem novinho, vem novinho, marcação, vem novinho É frutaria, carnaval, é sacanagem Suadeira de tcheca, suadeira a vontade Suadeira de tcheca, suadeira com vontade Suadeira de tcheca, suadeira com vontade Eu não quero saber, eu não quero saber Eu não quero saber, eu não tô de palhaçada Bota a porra da máscara na tua tcheca bem raspada Bota a porra da máscara na tua tcheca bem raspada Vem tentando por cima da pica, pode ver que tá fenomenal A porra do vírus que entra na tua tcheca é o meu pau A porra do vírus que entra na tua tcheca é o meu pau A porra do vírus que é na tuaшega é o meu pau Tá gostoso, tá something Daha na peça de montão Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota a mão no chão, e chão Que o flop bate se taca. Bota, bota a mão no chão Olha o FFG Bota a mão no chão O pop vai te dar capuca Bota a mão no chão Entre nesse rabetão Tá gostosinho Sarra na peça de montão Tá gostosinho Sarra na peça de montão Tá gostosinho Sarra na peça de montão Hoje tem promoção de buceta aqui no baile Buceta 199 Lembrando, lembrando que cozinho por apenas 599 o boquete Hoje o boquete é 10 Zóião CDs Pra jogar da melhor forma O GP que te arrebenta Do pique do roça-roça E tem bailão hoje também Pra mulher para de graça vai Senta, relaxa no meu pau Senta, relaxa no meu pau Puta que pariu Vai! Senta, relaxa no meu pau Senta, passa, vai Senta, relaxa... É no baile dos cadão Vai! Senta, relaxa no meu pau Senta, passa, vai Senta, relaxa no meu pau Senta, passa, vai É no baile dos cadão Senta, relaxa no meu pau Senta, passa, vai Senta, relaxa no meu pau Senta, passa, vai Senta, relaxa no meu pau Puta que pariu Vai! Senta, relaxa no meu pau Senta, passa, vai Senta, relaxa... É no baile dos cadão Vai! Senta, relaxa no meu pau Senta, accountability Puta que pariu Não não Conhoca no meu pau Zoião CDs Zoião CDs De lá vina canuga, de lá vina canuga, de lá vina canuga, de lá vina canuga, tatuada Tá me sigrando, não é perra Ai,ibar que não me ia dizer Ela vem na calogada, ela vem na calogada, ela vem na calogada, ela vem na calogada, toda tatuada, puta rala, tá mexicano, puta rala Até embaixo, até embaixo, se tu subir mulher amante, vai roubar, 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 roubar seu margem Se tu subir mulher amante, vai roubar, 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 roubar seu margem Eu pai mina, caixa rápida vai, é bola por cima, sei que não é saca aí Você pode bem, deixa que ele é o meu pai Minha piroca e caixota, tem história de mãe Você é um da Maria Bahia, do que droga na piroca, e não dá mais pra consertar Sou porradão, paixota, sabe me fazer brusar Sou porradão, paixota, sabe me fazer brusar Eu pai mina, caixa rápida vai, é bola por cima, sei que não é saca aí Você pode bem, deixa que ele é o meu pai Minha piroca e caixota, tem história de mãe Você é um da Maria Bahia, do que droga na piroca, e não dá mais pra consertar Sou porradão, paixota, sabe me fazer brusar Sou porradão, paixota, sabe me fazer brusar Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Puta rara, puta mexicana Zion sedes Puta rara, puta mexicana Puta mexicana Puta mexicana No meio de rindas e vidas, se quiser voltar tu pode voltar à vida Tatuada, silicone na raba, no clima do México, mexe com linda, grita Vida Alfa do Manela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca, Sabrina, menina e tu desce com a Tiago na ponta da pica Eu tô com o Alfa nessa porra e nós só tem as pontas raras, guirraram o joelho pra me chupar No beco da taxa, tava lá montando cima, sem calcinha, sentar na pica de mim e sair Eu tenho que banca, Sabrina, menina e tu desce com a Tiago na ponta da pica Baixa a cavalo Baixa a cavalo Baixa a cavalo Última rara, puta mexica Última rara, puta mexica Última rara, puta mexica Puta mexica Puta mexica No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tatuada, silicone na raba, no clima do México, mexe com linda, grita Vida Alfa do Manela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca, Sabrina, menina e tu desce com a Tiago na ponta da pica Eu tô com o Alfa nessa porra e nós só tem as pontas raras, guirraram o joelho pra me chupar No meio contra a caixada, ela monta por cima sem calcinha Tenta lá pica de mim e sai Eu tenho que banca, Sabrina, menina e tu desce com a Tiago na ponta da pica Baixa a cavalo A hora dessa, quem tá de fora vem enxergando esse albino Aê, bebê, zoião de Deus A menina pode a peça, a aula tá sentada, rainha no trepa-trepa Ô novinha, você é demais, ô novinha, você é demais Montando meu cavalo, empino, olha pra trás Galopa na putaria, novinha, eu tô gostando A morda que tem safada e vira piranha do ano Ela se amarra, eu também me amarro Com carro em movimento, nós fazendo vapo-vapo Ela se amarra, eu também me amarro Com carro em movimento, nós fazendo vapo-vapo Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado Adoro essa vida, não sirvo pra ser casado Ela se amarra, eu também me amarro Com carro em movimento, nós fazendo vapo-vapo Ela se amarra, eu também me amarro Com carro em movimento, nós fazendo vapo-vapo Ela se amarra, eu também me amarro Com carro em movimento, nós fazendo vapo-vapo Ela se amarra, eu também me amarro Com carro em movimento, nós fazendo vapo-vapo A Aula tá sentada, rainha do trepa trepa Ô novinha, você é demais, ô novinha, você é demais Montando meu cavalo, empino, olha pra trás Galopa na putaria, novinha eu tô gostando A morda que tá safada, e vira piranha do ano Ela se amarra, entra também em amarro Com o carro envolvendo, entrando fazendo o va-vo-va Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado, adoro essa vida, não sirvo pra ser casado. Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado, adoro essa vida, não sirvo pra ser casado. Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado, adoro essa vida, não sirvo pra ser casado. Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado, adoro essa vida, não sirvo pra ser casado. Então vai novinha, desce, vem na minha direção, vai! Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado, adoro esse casado. Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado, adoro esse casado. Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado, adoro esse casado. Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado, adoro esse casado. Se solteiro é muito bom com as meninas do meu lado, adoro essa vida. Obrigado.